Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui para vos mostrar mais uma edição que acabou de sair recentemente. Estou-vos a falar dos Vingadores, a era de Ultron. Esta é a edição espanhola que lançou um steelbook. Cá só tivemos direito novamente às keepcases. Uma keepcase com a edição em 2D e outra keepcase com a edição que traz o disco em 2D e 3D. Bom, e como grande fã de steelbooks, como toda a gente sabe, mandei vir este steelbook que é a edição espanhola. Saíram noutros países também, nomeadamente também na Inglaterra. Na Inglaterra até traz os dois discos, o 2D e o 3D, mas entretanto aquilo sumiu-se de uma forma muito rápida e a Libra também dá um valor um bocado excessivo e esta edição da Espanha acabou por ficar numa compra em grupo feita no Blue Forum, organizada mais uma vez pelo Ricardo Pinto, a quem eu agradeço. E então isto ficou baratinho, porque entretanto eles foram baixando também o preço e ficou bastante barato, embora traga só a edição, a versão só com o 2D, que é igual ao nosso, com legendas em português de Portugal. Portanto isto vem já com aqueles tradicionais de G-Card que são extremamente, para mim são dos melhores. ou só o precinta, ou neste caso, é um pequeno encarte, onde encaixa aqui perfeitamente a edição, sem ter que colar absolutamente nada. Mostrando em mais pormenor aqui temos, portanto o G-Card, obviamente em espanhol, com as especificações já tradicionais. Retirando portanto o G-Card, vamos então ao Steelbook, que é lindíssimo, muito à semelhança do primeiro que saiu, também com o logo dos Avengers, este até um pouco mais colorido, e com alto e baixo relevo. Vou tentar aqui mostrar... E com acabamento em matte e glossy, portanto o fundo preto em matte, e de resto o logo está em brilhante, em glossy. Tem estas cores bem bonitas, está muito bonito, sim senhor. Como já é tradicional e tem vindo ultimamente nos Steelbooks da Marvel e nomeadamente os Avengers, não traz o título na lombada e sim os heróis, os protagonistas de cada filme que entra. Neste caso traz aqui todas as fotografias dos protagonistas, heróis e vilões, também, que entram neste filme. Por trás temos mais esta magnífica arte, também em matte e glossy. E por dentro temos, então, o disco que sobe com o 2D, que será idêntico ao nosso, Legendas em Português de Portugal, e, no seu interior, mais uma bela arte interna, aqui com, novamente, a fotografia dos Avengers deste filme, todos os que entram, inclusivamente os dois novos que entram neste filme. Uma bela arte interna. Bom, e como já é costume, eu, obviamente, não poderia ficar sem a versão 3D. E, então, comprei a pré-reserva, isto até foi a pré-reserva feita no Media Market, a Media Market também está a fazer pré-reservas, com descontos de 5€, e ficou mais barato, neste caso, os 5€, e comprei a edição a nossa nacional, que traz os dois discos, 2D e o 3D. E aqui está, o disco 2D, que é igual àquele que vem no Steelbook, e aqui o filme 3D, que eu vou fazer, como já é habitual, vou fazer o swap do 3D para, e, em princípio, irei tentar vender só a edição em 2D. Bom, está tudo, basicamente, falado e mostrado em relação a estas edições, isto, realmente, eu fui buscar isto hoje, portanto, eu não tive contacto, nem sequer a introduzir os discos, estava aqui a ver-se a nível de extras, se traz algo significativo, não traz alguma coisa, mas, não sei se serão de grande durabilidade. Qualquer das formas, fica aqui, já em primeira mão, as edições, a edição em Steelbook da Espanha e a edição 2D mais 3D nacional, em Portugal. Espero que tenham gostado mais deste vídeo e até a um próximo. e até a um próximo. e até a um próximo. e até a um próximo.